As coisas mudaram drasticamente, e se insistir em manter a acusação, quem vamos ter que levar presa pra capital do estado, será a senhora. Nesta segunda, 5h20 da tarde, o caminho parece livre. Eu adorei ter fugido com você. Mas esse amor ainda precisa encarar. Você viu? Era a caminhonete do Juliano. Segue ela. Muitos obstáculos. Entenda que aquele estúpido nunca mais vai te ver. Lideu, acelera, por favor. Últimas semanas de Meu Pecado. Resumo do capítulo 66, que irá ao ar na segunda-feira, dia 30 de outubro. Justina procura o filho Josué para tentar convencê-lo a visitar Paulinho, e também diz que estaria disposta a tudo para se reconciliar com Rodolfo. Josué pede à mãe que desista de Rodolfo, e afirma que ele está interessado em outra mulher. O adéstimo conta a Paulinho que Carmelo está mantendo Lucrécia presa em sua casa. Carmelo entra no quarto onde Lucrécia está trancada e a beija à força. Lucrécia se defende, dando uma tesourada nas pernas de Carmelo, e aproveita o momento para fugir e encontra com Juliano. Os dois se abraçam e se beijam e são flagrados por Paulinho. Juliano pede ao pai de Lucrécia que a leve para a fazenda Milagre e a proteja das maldades de Carmelo. Josué procura Paulinho e os dois conversam como pai e filho. Lucrécia vai conversar com Rosário e que pede a ela que nunca vá embora da fazenda. Lucrécia diz que pretende refazer sua vida ao lado de Juliano e Rosário ameaça acabar com a sua vida, né, digamos assim. Lucrécia e Juliano se encontram às escondidas no estábulo. Rosário aparece com um rifle e aponta a arma para si própria. Lucrécia se coloca na frente para defender Juliano e Rosário aponta a arma para a própria cabeça e ameaça apertar o gatinho. E aí, pessoal, o que vocês acharam do resumo desse capítulo? Comentem aqui abaixo porque eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E, mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixarem seu like, seu comentário, ativarem o sininho das notificações, porque é muito importante, porque ajuda o crescimento e engajamento do canal. E eu conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! E aí